Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. A figura abaixo mostra quatro rodas circulares, tangentes duas a duas, todas de mesmo raio R e circundadas por uma correia ajustada. Determine o comprimento da correia em termos do raio R. A observação despreze a espessura da correia. Você tem aqui a figura e os itens. Vamos partir agora para uma resolução. Mas antes, se você apoia esta iniciativa, lembre-se de dar aquele like para ajudar o nosso canal. Galera, vou começar aqui marcando os centros das circunferências. Todas elas têm o mesmo raio. E esse raio é quanto? R. Como elas são tangentes, se você ligar os centros das circunferências dessa maneira aqui, estou ligando o centro dessas duas circunferências aqui. Daqui para cá, daqui para cá, você tem o que? Esse tamanhozinho aqui. Corresponde a quê? Corresponde ao raio, né? Quando você liga o centro da circunferência ao ponto aqui, a um dos seus pontos, quando você liga o centro a um dos seus pontos, você tem um raio. Do mesmo jeito aqui, quando eu ligo do centro a um dos seus pontos, eu tenho um raio. Como elas são tangentes, elas se encostam aqui nesse mesmo pontinho, tá? E para que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque, dessa maneira, a gente já pode calcular o comprimento de uma das partes da correia. A gente pode dizer que essa parte da correia aqui em cima, essa parte que vai daqui até aqui, vai medir quanto? R mais R, 2R. Isso aqui é um retângulo. Você tem aqui o 2R, aqui você vai ter 2R também, ok? Bom, continuando. De forma semelhante, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode ligar os centros dessas circunferências aqui embaixo e dizer que aqui mede R, aqui mede R também. De maneira análoga ao que a gente fez lá em cima, a gente pode dizer que daqui para cá mede 2R. Porque esse tamanho aqui, ó, vai ser igual a esse tamanho aqui. Aí a gente faz a mesma coisa do lado direito. E a gente pode dizer que esse tamanho daqui para cá, ó, também mede 2R. Fazendo a mesma coisa do lado esquerdo. Como aqui é R e aqui também é R, esse tamanho aqui, ó, vai medir também 2R. Bom, então a gente já calculou o comprimento de boa parte da correia, né? Essa parte aqui da correia mede 2R. Essa aqui também mede 2R. Essa daqui também mede 2R. E essa daqui, ó, essa parte da correia também mede 2R. 2R mais 2R mais 2R mais 2R. Até aí nós temos 8R. Mas ainda faltam algumas partes da correia, né? Falta essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Essa parte aqui, ó. A correia também passa por aqui. E essa parte aqui. Agora, é interessante que você perceba que essa parte mais essa, mais essa e mais essa daqui corresponde a quê? A uma circunferência completa, o comprimento de uma circunferência, ó. Se eu juntar isso com isso, com isso, com isso, com isso, eu vou ter uma circunferência completa. E qual que é o comprimento de uma circunferência? Você já sabe que o comprimento de uma circunferência é 2π vezes o raio. Então, isso aqui, ó, é o comprimento da correia. Ok? Você tem 2R aqui, 2R aqui, 2R aqui, 2R aqui, 2R aqui, 8R. E mais essas partes aqui, ó, que formam uma circunferência completa, portanto, 2πR. Daí, podemos concluir que o item correto é o item B de bola. Já que nós estamos aqui falando sobre circunferência, bom, a circunferência corresponde ao contorno do círculo, né? Se você tem um círculo aqui, ó, que tem raio R, qual é o comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. É importante que a gente conheça essa fórmula para resolver questões sobre circunferência. Agora, a área da região ali, ó, determinada, certo? A área dessa região aqui é a área do círculo. A área do círculo, como é que a gente calcula? É π vezes o raio ao quadrado. Então, essas são duas fórmulas que é importante que a gente conheça, ok? E essa questão não exigiu área, exigiu apenas comprimento, né? Porque você tinha apenas o contorno aqui da figura ocupado pela correia. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, clique em gostei. Compartilhe com seus amigos. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus